Olá, meus alunos, tudo bem? Vamos continuar aqui a nossa parte de estatística. A gente viu na última aula a média aritmética simples, ou seja, o valor que está mais perto do valor central de uma sequência de números. Hoje, a gente vai ver outra média aritmética, que a gente chama de média aritmética ponderada. A média aritmética ponderada leva em consideração o peso dos números. O que é o peso dos números? É quantas vezes o número se repete na sequência. Então, essa é a principal diferença entre a média aritmética simples e a média aritmética ponderada. Na média aritmética ponderada, a primeira coisa que a gente vai precisar fazer é multiplicar cada número pela quantidade de vezes que ele se repete. Depois, a gente vai somar todos esses resultados e, por último, dividir pela soma dos pesos. Antes, a gente dividia pelo total de números. Agora, a gente vai dividir pela soma dos pesos. Coloquei um exemplo aí. Olha lá, a gente tem 3 vezes 8,2, mais 2 vezes 10, mais 4 vezes 9,5, mais 2 vezes 7,8, mais 2 vezes 10, mais 3 vezes 9,5, mais 4 vezes 6,7. Ou seja, isso aí, a gente está primeiro multiplicando o número pela quantidade de vezes que ele aparece, ou seja, os pesos. Depois, a gente tem os resultados dessas somas. A gente vai, de novo, somar isso tudo e depois dividir pela soma dos pesos. Eu até fiz aqui embaixo, né? 3 mais 2, mais 4, mais 2, mais 2, mais 3, mais 4, igual a 20. Por isso que a gente está dividindo por 20. Beleza? Então, a média aritmética ponderada é uma simplificação da média aritmética simples. É importante observar também como é uma média, os resultados da média podem ser números decimais. Não precisam, obrigatoriamente, ser números inteiros. Agora, um exemplo para a gente fazer junto aí. Eu pedi para a gente calcular a média entre os números. 5, 5, 5, 3, 3, 2, 2, 2, 2, 6. Reparem que eu falei só a média. Não falei se era simples ou se era ponderada. Eu vou fazer de ambas as maneiras para a gente comparar. Como é média, tem que dar o mesmo resultado independente do caminho. Então, primeiro eu fiz a média simples. Somei todos os números e dividi pela quantidade de número. No caso, são 10 números. A soma deu 35 dividido por 10, 3,5. Depois, eu fiz a média ponderada. Na média ponderada, eu multipliquei cada número pela quantidade de vezes que ele aparece. E dividi pela soma dos pesos. Reparem que a soma dos pesos sempre tem que dar a quantidade total de números. Por isso que deu 10 também. Então, a gente tem tanto a média ponderada quanto a média simples, dando um resultado de 3,5. Mais uma aí. Calcular a média de cada matéria. Então, eu coloquei um boletim aí. Com as notas dos quatro bimestres. A gente vai calcular a média e ver se o aluno passou ou não. Fiz de novo. Como eu falei, só a média. Não expliquei se era simples ou ponderada. Fiz pelas duas maneiras. Reparem que ambas as maneiras deram 6,25 de média. Então, o aluno conseguiu passar em matemática ainda sobrando ponto em ambas as médias. Primeiro, eu somei todos os números e dividi pela quantidade de números. E na ponderada, eu fiz aí 2 vezes 7. Porque a nota 7 aparece tanto no segundo bimestre como no quarto. Em português, a mesma coisa. Na média simples, somei todos os números e dividi por 4. E na média ponderada, eu multipliquei 2 vezes 8. Porque o 8 aparece 2 vezes. Temos, então, em ambas as médias, 7,25. O aluno passou até muito bem em português. E por último, em história, a média ponderada, eu fiz 3 vezes 6. Porque eu teve 3 bimestres que o aluno tirou 6. Então, em ambas as médias, 6,75. O aluno também passou muito bem. Beleza, galera? Sobre média ponderada, era isso que a gente tinha que ver. Bons estudos para vocês. Refaçam os exercícios. Muita atenção ao Google Sala de Aula. E qualquer dúvida, se sintam-se livres para me procurar. Um abraço, galera. Até a próxima aula.